Fala turminha, um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turminha, a nossa aula de hoje é de matemática, onde nós vamos juntos resolver as questões da plataforma referente às semanas 25 e 26 da Ponte do Saber, onde nós aprendemos um pouquinho sobre as figuras geométricas planas. Muito bem, então para nós darmos continuidade com essas atividades, você precisa urgentemente ir correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, meus queridos alunos, então vamos corrigir juntos as atividades da plataforma referente às semanas 25 e 26 da Ponte do Saber, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre as figuras geométricas, onde nós temos esse pequeno textinho que nos traz algumas informações sobre essas figuras. Então eu gostaria que vocês acompanhassem juntos comigo a leitura desse pequeno textinho, que vai nos dizer o seguinte. O assunto de hoje é formas. Vamos falar sobre figuras geométricas. Primeiro, vamos falar das figuras planas. Figuras planas são aquelas que apresentam comprimento e largura, mas não possuem profundidade. Como? Então aqui, turma, nós vamos ver logo abaixo alguns exemplos de figuras planas. Porém, nós precisamos prestar atenção nessa informação que nós acabamos de ver no texto, que nos diz que as figuras geométricas planas ou as formas planas, elas possuem duas dimensões apenas. Elas possuem o comprimento e também a largura. Muito bem, então vamos ver aqui algumas figuras planas e também ver quais são as suas características, quais são as suas informações. Começando aqui pelo círculo. O círculo é a nossa primeira figura plana. E aqui nós temos a informação que ele é bem redondinho. Então o círculo possui o formato circular. Ele é redondinho. Logo depois, nós temos aqui o triângulo. E a informação que nós temos sobre o triângulo é que ele é uma figura geométrica que possui três lados. Logo abaixo, nós temos aqui o famoso quadrado. E a informação que nós temos aqui é que o quadrado tem quatro lados e todos do mesmo tamanho. Qualquer um dos lados do quadrado que você medir vai ter a mesma medida. Então aqui, turma, nós temos uma informação muito importante sobre o quadrado. O quadrado possui quatro lados. E nós acabamos de ver que todos os lados do quadrado possuem o mesmo tamanho. Portanto, nós podemos dizer que o quadrado possui todos os seus lados iguais. Muito bem. Logo depois, nós temos aqui a última figura que é o retângulo. E nós temos uma informação que nos diz que o retângulo tem quatro lados, mas não são todos iguais. Então aqui, turma, nós temos uma pequena diferença entre o retângulo e o quadrado. Nós acabamos de ver que o quadrado possui quatro lados e todos eles são iguais. O retângulo também possui quatro lados, porém, diferentemente do quadrado, ele não vai possuir os quatro lados do mesmo tamanho. Tudo bem, turma? Então, uma vez que nós vimos esse textinho e nós também observamos essas figuras e as suas informações, nós podemos responder as nossas questões começando pela questão de número 1, que vai nos pedir o seguinte. Responda em seu caderno. Sobre o quadrado e o triângulo, marque a frase correta. Muito bem, turma. Então nós temos aqui algumas frases e nós precisamos ver qual dessas frases nos traz uma informação correta sobre o quadrado e sobre o triângulo. Então, vamos ler cada uma delas e ver qual está correta. A primeira frase vai nos dizer o seguinte. O quadrado possui três lados e o triângulo possui quatro lados. Completamente errado, né, turma? Nós acabamos de ver que o quadrado não possui três lados, ele possui quatro lados. E que o triângulo não possui quatro lados, ele possui três lados. Então, essa primeira frase está completamente errada. Logo depois, nós temos aqui a segunda frase, que vai nos dizer o seguinte. O quadrado e o triângulo têm a mesma quantidade de lados. Também está completamente errada, né, turma? Nós acabamos de ver que o quadrado tem mais lados do que o triângulo. Agora, a terceira frase nos traz o seguinte. O quadrado possui quatro lados. Até aqui está legal. E o triângulo possui três lados. Perfeito! Então, essa frase aqui, turma, é a nossa frase correta e nós podemos marcar esta frase como sendo a correta. Pois foi justamente isso que nós acabamos de ver. Nós acabamos de ver que o quadrado possui quatro lados e o triângulo possui três. E é justamente o que essa frase nos diz. A última frase nos disse que o triângulo possui mais lados que o quadrado e está errado. O quadrado é que possui mais lados que o triângulo. Muito bem, turma. Então, agora nós temos aqui essa informação que vai nos dizer o seguinte. Formas geométricas são os formatos das coisas ao nosso redor. Por exemplo, uma bola é a forma geométrica de um círculo. Uma mesa quadrada é a forma geométrica de um quadrado, entre outras. Muito bem. Então, sabendo disso, nós podemos ir para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2. E vai nos pedir o seguinte. Leia o balão e desenhe em seu caderno o que se pede. Então, vamos fazer a leitura do que está aqui nesse balãozinho. Represente, por meio de desenho, três objetos do seu dia a dia que pareçam com as figuras planas que estudamos. Turma, essa atividade aqui possui uma resposta pessoal, pois cada um de vocês desenharia três desenhos que se pareçam com cada uma dessas figuras geométricas. Então, vocês poderiam escolher três figuras e escrever três objetos que parecem com essas figuras. Então, por exemplo, com o círculo nós poderíamos pegar, por exemplo, uma bola. Uma bola tem um formato que é parecido com o círculo. O retângulo nós poderíamos pegar, por exemplo, uma porta, que tem um formato muito parecido com o círculo. O triângulo nós poderíamos pegar como um objeto um cone. O cone possui um formato que é muito parecido com o triângulo. E aqui, com o quadrado, nós poderíamos pegar um quadro. O quadro possui justamente um formato que é muito parecido com o quadrado. Tudo bem, turma? Então, aqui nós teríamos uma resposta pessoal e cada um de vocês faria três desenhos. Então, nós podemos ir para a próxima questão, que é a questão de número 3. Que vai nos dizer o seguinte, que escreva o nome de um objeto que se pareça com um relógio de parede. Então, nós precisamos escrever o nome de um objeto que se pareça com um relógio de parede. Muito bem, turma. Nós podemos pensar, um relógio de parede pode ter ali alguns formatos. Geralmente, os relógios de parede são redondos. Eles possuem a forma de um círculo. Então, um outro objeto que nós podemos encontrar com o formato de um círculo seria um prato. Então, um prato, ele tem também um formato circular. Então, nós podemos colocar aqui o prato como sendo um objeto que se pareça com um relógio de parede. Que se pareça com essa mesma figura geométrica que é o círculo. Depois, nós tínhamos aqui a questão de número 4. Que nos pediu o seguinte, escreva o nome de um objeto que tenha o formato parecido com de um caderno. Turma, o nosso caderno, ele possui um formato que é retangular. Então, ele possui um formato parecido com de um retângulo. Então, um objeto que se pareça, que tem esse formato também, nós podemos pegar uma porta. A porta, ela possui justamente o formato retangular. Então, aqui vocês poderiam ter colocado também a porta. Logo depois, nós temos a nossa última questão, que foi a questão de número 5. Que nos pediu o seguinte, escreva o nome de dois objetos que tenha na sua casa. E que se pareçam com as formas geométricas abaixo. Muito bem, Turma. Aqui nós também temos mais um exemplo de pergunta que possui uma resposta pessoal. Pois cada um de vocês colocaria dois objetos que vocês possuam na casa de vocês. que se pareçam com essas figuras. Com o círculo, com o triângulo, com o quadrado e também com o retângulo. Então, aqui vocês poderiam ter colocado qualquer objeto que vocês possuam na casa de vocês. Então, por exemplo, aqui nós temos o círculo. Nós já falamos que a bola se parece com o círculo. E também o relógio de parede que possui ali um formato circular. Então, aqui nós já teríamos dois objetos. Aqui nós temos o triângulo. E o triângulo é uma figura que nós não possuímos. Eu, pelo menos na minha casa, não possuo tantos objetos que possuam esse formato. Essa forma geométrica que é o triângulo. Então, aqui eu não consigo pensar em nenhum objeto que tenha este formato. Mas, por exemplo, nós podemos pegar um cone. Um cone possui um formato que é parecido com o de um triângulo. Uma outra coisa também que possui esse formato triangular são aquelas bandeirinhas de festa junina. E mais ainda uma outra coisa são aqueles chapéizinhos de festa de aniversário infantil de crianças que também possuem esse formato de um triângulo. Muito parecido com um triângulo. E aqui vocês poderiam ter colocado qualquer objeto. Depois nós tínhamos aqui o quadrado. Nós podemos colocar como exemplo de objetos que possuem esse formato uma mesa que é quadrada. que tem ali os seus quatro lados iguais. E também um retrato quadrado. E, por fim, nós tínhamos aqui a última figura, que foi a figura retangular, que é o retângulo. E nós podemos colocar a porta. E uma outra coisa que também possui um formato retangular. Vamos pensar juntos. Nós podemos pegar o celular. O celular é um objeto que possui também um formato que é retangular. Tudo bem, turma? Então, assim, nós encerramos as nossas atividades de matemática referente às semanas 25 e 26 da Ponte do Saber. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer as correções nos cadernos de vocês. E nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Bons estudos para todos vocês. E até lá! E até lá! Tchau! 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 Obrigado.